Fala pessoal, olha só, eu tenho certeza que você já ouviu a expressão que diz assim Fulano é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro E o que isso quer dizer? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência pessoal Que tenho certeza que pode ajudar você a entender, a compreender Como que funciona essa engrenagem da prosperidade Porque o dinheiro ele vai para quem não dá a importância a ele E ainda assim o tem Mas o tem aonde? Na prosperidade, na prosperidade de viver em paz, de viver bem Tudo que você fizer pelo dinheiro, atrás de dinheiro Só vai fazer com que você não tenha dinheiro Não quer dizer que você não vai trabalhar, não é isso? Aí você não vai ter dinheiro mesmo Estou falando no sentido de viver para ele Você não vai ter Olha só, eu trabalhava em uma empresa Que nessa época eu tinha uma moto E moto ela precisa constantemente estar trocando o kit O kit é a corrente, é aquela parte da bicicleta que faz rodar a corrente Então aquilo ele gasta com muita... De três em três meses E eu precisava trocar e eu não tinha dinheiro para trocar Inclusive esse próprio patrão Ele atrasava muito o pagamento da gente E num galpão assim grande Em uma das salas onde ficavam entrolhadas coisas que não serviam mais Eu encontrei um kit junto com um amigo meu E ele falou Por que você não leva para casa e coloca na sua moto? Ninguém vai nem se dar conta Ninguém vai nem perceber que sumiu Nesse galpão só vai coisas para o qual não se faz Não se tem mais uso, não tem importância E eu pensei comigo Puxa, é mesmo O cara já não paga O cara já me deve Nada mais justo do que eu fazer isso E eu busquei uma justificativa bíblica Ou melhor Bíblica Porque foi uma burrice Para fazer isso E pensei comigo A Bíblia diz o que em Eclesiástico Não sejais demasiadamente justos Para você não destruir a si mesmo E eu pensei comigo Poxa, eu mereço, né? A gente trabalha, trabalha O cara não nos paga Entendeu? O que eu precisamos Não tenho dinheiro Como é que eu vou fazer? Vou levar Cheguei a colocar dentro da mochila Mas antes de ir embora Eu tirei E falei assim Não, quer saber? Eu vou lá pedir a ele E meu colega falou assim comigo Você é maluco? Você vai lá pedir a ele Claro que ele vai dizer que não Ele é um cara ganancioso É um cara sanguinário É um cara que quanto mais tiver É pouco Ele não vai te dar E você vai ficar sem o kit E sem dinheiro e sem nada Aí eu falei Não, mas ele está aí embaixo Cara, isso aqui é dele Nós estamos debaixo da autoridade espiritual dele aqui Tudo que está aqui nesse galpão é dele Então eu Perdão Eu peguei e fui Fui lá na sala dele E pedi a ele E é claro que ele não me deu É claro que ele negou É claro que ele disse que Não poderia Eu não poderia ficar com aquilo Que ele iria encontrar Alguma serventia Muito embora Nem moto ele tivesse E eu falei Puxa vida Realmente O cara estava certo Ele não iria me dar Mas eu saio com a consciência tranquila Muito Entretanto Com a zombaria dos meus amigos Que dizia Está vendo Se não tivesse avisado Você Teria agora o kit da sua moto Mas aí eu falei com ele Mas e se lá na frente Isso Esse Lucro Imediato Aparente Me desse algum prejuízo Que é o que eu acredito Que aconteceria E eu falei Isso era numa sexta-feira E eu disse assim Olha, eu tenho certeza Que eu tomei a atitude certa Prova disso Que na segunda-feira Eu vou estar aqui com um sinal De que Deus Se agradou da minha atitude E vai dar um sinal De que eu tomei a atitude certa Em direção a uma prosperidade Saudável Em vez de uma prosperidade Doente Febria Que só vai estragar ainda mais a minha vida O que aconteceu? Escuta No domingo Eu visitei a casa de um amigo Que não visitava há muito tempo Chegando lá A esposa dele Estava recebendo uma irmã Que estava vindo da Itália Esta Veio com diversos óculos Óculos mesmo assim Chique Que havia comprado Pra dar de presente Pra seus parentes A esposa do meu amigo Nunca tinha me dado nada Mas misteriosamente Antes que eu fosse embora Ela me chamou E me entregou Um óculos desse Que é caríssimo Não sei quantos euros lá Não lembro na época Mas é um óculos de qualidade Caro Caro E na hora que eu peguei Eu lembrei disso Um óculos mais caro Inclusive Do que o próprio kit da moto Quando eu cheguei Segunda-feira Já usando óculos Que inclusive Adotei esse estilo Eu só uso esse óculos Agora que é Esse aviador De lente Preta Espelhada Só gosto de usar Esse óculos Cheguei lá Segunda-feira Mostrei pro meu amigo Contei pra ele Ele deu muita risada E compreendeu Que realmente Ele tinha razão Eu falei com ele Você tá vendo? O dinheiro não é assim Não é aquilo que você faz A todo custo A todo preço Por ele Que vai fazer com que ele venha a você Quando você abre mão dele Pelos seus valores Pelos seus princípios Aí sim Que ele vai te olhar Com outros olhos Lembra quando eu disse aqui Sobre Jesus O diabo ofereceu para Cristo O pão E terminou oferecendo O mundo inteiro Porque o valor de Cristo No mercado Foi subindo O cara não se vende O cara não se vende Foi subindo Foi subindo Cara Não se venda por pouca coisa Não troque os seus valores Os seus princípios Por ganhos Imediatos Por ganhos rápidos Deus tem muito mais para você E quanto mais você Abre mão Do dinheiro Fácil Prático Mais a prosperidade de Deus Vai crescer em você E o seu valor vai Aumentar no mercado Espiritual Financeiro Social Imaterial Consequentemente Então Na minha opinião O segredo da prosperidade É você não fazer Absolutamente Nada Por dinheiro Mas sim Por amor Aos seus princípios E ideais A paz pela espada A paz pela espada Tchau E a paz pela espada